Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou convidar vocês a participar das nossas lives, acontece de segunda a sexta, das 18h até as 23h, na Twitch, na The Live, na Trovo, tá? É uma live simultânea, você escolhe aí, aonde você quiser, aqui no botão é fixado, aqui embaixo nos comentários tem os links, tá? Pra você poder acessar direto lá, show! Bom, estamos aqui na nossa jornada, né, de fazer todo o pergunto de aço no modo solo, então eu estou na minha continha Maestria 10, tá? E na continha Maestria 10, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Maestria 10, eu não jogo personagens primes, show de bola? Bom, vamos fazer aqui a última parte que é fechar o planeta Saturno no modo aço, tá? Lembrando que os inimigos são level 100+, vida escudo e armadura de 60%. E temos uma missãozinha chata, assassinato do General Saga Puck, é... solo, né? É, mas acho que dá pra brincar com ele aqui, viu? Se prepara, General, que você vai conhecer a Nyx Imortal, é... até rimou. Seguinte, vou mostrar aqui uma bilhazinha, eu joguei um tempão com essa Nyx aqui, tá? Eu não vou mexer muito na build, eu vou deixar ela quase do maneiro que eu fiz uma vez, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou usando dois mods, tá? Do sindicato dela, né? Da... das magias delas. Eu tenho esse Assimile, que é onde o meu 4, né? Sem o mod, você fica... você usa o 4, fica Imortal, mas não anda. Com esse mod aqui, ó, da Nyx, você consegue se mover. Show de bola? Depois tem esse aqui, ó, o Caos, tá vendo? Caos do misterio, é massivo e tal. E esse aqui que é legal, ó. Aplicação Caos em inimigos que entrarem no alcance da habilidade, sendo afetados por o Caos. O alcance de efeitos permanecerá ativo, dando 50%, beleza? Esse é tudo meio maluco lá, show? Então, aí coloquei o flowzinho, o continuity, esses dois mods aqui, ó, é pra dar mais eficiência pra mim, tá vendo? Até eu poderia tirar aqui, ó, mas vai ficar complicado. Se eu tirasse isso aqui, ó, é o que acontecesse. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, ó. O que acontece? O meu custo aqui, ó, vai ser, ó, vai ser de 1.31 por segundo. Confesso que é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu vou manter isso aqui, que eu quero mais manter o 4. O terceiro vai ser tipo, né, tipo um bônus, tá? Da duração de 23 segundos, tudo bem. Show. O que eu vou intensificar aqui pra dar um pouco mais de força. Até eu posso tirar um pouquinho de armadura do inimigo, tá vendo aqui? Mas, confesso que vai ser muito pouco. Redução de defesa, 56%. Até daria pra deixar um pouco mais de força. Mas vai ser aqui mesmo. Continuity, flowzinho, vai. Aí eu tô usando fúria aqui, ó. Ó, no aceto crítico, 60% de chance de mais 180% de dano. Ah, corpo a corpo com as armas brancas. É, um pouco de energia isso aqui também. E a nossa cerejinha do bolo é a nossa sarpa. Eu vou usar ela pra matar o bichão lá, beleza? Ó, faz cortes devastadores pontuados por explosões de tiros pesados. Minha brilhozinha aqui pra vocês, tá? Ela tá baseada, gente. Tá que pesado. Show de bola. Isso, a bichinha tá brava, hein? Eeeh, rapaz. Ó, tá que pesado. A bichinha tá brava aqui, tá? Bom, aqui eu vou tirar esse modzinho aqui. Eu tô fazendo alguma coisa com relação ao infestado. Vamos tirar aqui, ó. O que daria pra colocar? Vamos ver se temos aqui, né? Mais um... Aqui? Aqui? Ah, não posso colocar. Ali alcance. Significa. Vamos tentar colocar mais dano aqui. Ah, ó. Aqui eu estou com um tóxico. Posso deixar até um corrosivo aqui, hein? Status viral? Não, vamos deixar um corrosivo aqui, que seria legal. Corrusivo, né? Tóxico. Peraí aqui. Tóxico, tóxico. Puro tóxico? Cadê o elétrico aqui? Deixa um corrosivo? Tá corrosivo? Ó, é show, hein? Ó lá. Ó, por isso, a partir da combinação de dano elétrico, para ele tomar eficiência para madura... Peraí, acho que vamos mudar. Remove efeito de status corrosivo, remove temporariamente até 80% da madura. Será que seria interessante aqui, meu amigo? Um viralzinho, hein? Um viralzinho seria legal, hein? Viralzinho? Ó lá, ó. Um viralzinho? Pra matar os grineer? Porque, senhor, ele deve ser grineer. Né? Bora lá pra ver? Bora lá. Se não for, a gente tenta outra coisinha, tá? Então, estamos aqui, ó. Vai ser bom, vai ser bom. Acho que vai dar certo. Essa vida é antiga, rapaz. E não vou mexer muito, não, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Ou puro tóxico. Vamos puro tóxico mesmo? Vai, rapaz. Vai. Tóxico puro, rapaz. Ó lá. Apreta maior eficiência contra inimigos, corpos orgânicos, despega escudo e efeito status tóxico faz com que o alvo afetado receba dano por um curto período de tempo. Eu vou deixar isso aqui. Eu acho que vou deixar no toxina pura. Bora lá? Bora pra testar? Né? Bullet dance, rapaz. Lâminas afiadas dançam com os tiros. Eita, belezinha essa aqui. Tá, bom. Vou deixar uma bildinha rápida, gente. Da fantasma. Não vou estar usando a fantasma lá, tá? Vou dar só usando a secundária. Ó. Contra a greener aqui, ó. Viral e radiação. Show, né? Pra copiar a build, gente. Símbolo, Windows, Shift, S, tá? Você não vai demorar muito tempo o vídeo. Eu vou te explicar direitinho. E temos a Kiptaf. Não vou estar usando, mas pra brincar. São armas que eu tô querendo brincar. Rapaz, falando uma coisinha interessante pra vocês. Isso aqui, que é a nossa fantasma. Quando vir o Revenant Prime, vai vir aí Prime, hein? Eita. Alegria dos olhos, hein, rapaz? Eu tenho o Revenant na outra conta lá, mas eu confesso que não precisa de Revenant. É muito forte, tá? Dá pra fazer o açude de boa. Bom, a nossa build, ela é... Deu branco agora. Baseada na... É baseada na nossa milizinha, beleza? Porque é uma Goomblade, tá? Então, a gente vai só meter bala. Tem aqui o Naramon também. Eu não sei se eu uso alguma coisa. Posso deixar, né? Vou poder... Ah, deixa aqui. Não vou estar nem usando. Basicamente, eu vou só meter bala. Show de bola? Bom, então... Eu vou usar o Helios aqui. Pra estar escaneando algumas coisas, tá? Que falta... Falta bastante coisa pra escanear. Eu peguei lá. Mas, basicamente, seria isso, gente. Nossa Nyx Imortal. Tá? E a nossa Sarpinha. Vamos lá? Bora lá? Lembrando que no aço eu não posso pôr muita bolechinha de mana, tá, gente? Aproveita aí você também. Faz isso aqui, que é interessante. Lá tem um lugarzinho bom pra fazer isso. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Gerador de mana. Esse aqui você faz no seu dojo. Tem esse que faz logo de 100, tá? É mais fácil fazer 1 em 1, 10 em 10. Vamos lá. Vamos lá, Nyx. Vamos matar aquele general. Cheirinho, rolo e cheio. Cheirinho, chance. Vamos lá. Seja que Deus quiser, né? Vamos lá. Pode demorar. Vai ser rápido. Vai ser meio lento. Mais uma vez eu te convido, né, gente. Não esquece de vir aqui, ó, pra nossa livezinha, rapaz. Dá uma moral pra gente aqui, rapaz. Né? Live simultânea. Exclui, escolhe. The Live, Twist, Trova. É, seja que Deus quiser agora. Beleza? Vamos lá. Bom, chegou aqui, gente. Ó, o que eu vou fazer, ó. Vou apertar o ESC aqui. Vou usar o seguinte. Bolachinha de mana, certo? Pra encher aqui. Show? Ó, minha vida, meu escudo, não tem nada, né? Minha vida, meu escudo, é bicharia, rapaz. Deixa eu segurar minha fantasminha aqui. Eu vou encher aqui. Só que é o seguinte, eu não vou lá correndo, não. Eu vou lá com o tenor, entendeu? Ó, beleza. Vou usar o meu tenor pra ir lá. Vou bater o T-O-4. Vou lá com o tenor. Vai ser mais fácil, entendeu? Pra não tomar bala. Com licença. Com licença. Tamo lá. Com licença. Com licença. Vamos ver o que vai dar, né? Tô usando o tenor aqui pra eu poder... Olha, o bichão tá lá. Bichão tá lá. Bichão tá ali, rapaz. Bom, eu tenho que tirar no escudo dele da gente, quando fica brilhando. No aço, né? Vamos ver o que vai dar, meu amigo. Vamos lá. Eita, general brabo. Hulk. General Hulk, rapaz. Ó, tá brilhando no escudo dele lá? Atira no escudo, entendeu? Quando abrir o escudo dele, você mete bala. Com licença. Vou vir aqui, aperto o 4. Vamos lá. Vamos... Ó, tá vendo? Pra escanear o bicho aqui. Opa, usava a saca. Pera aí. Vou usar o botinho com o 2 aqui. Vou usar o 3. Vou usar o caos. Agora eu vou trocar pra mim. Minizinha. Pera aí, aqui, ó. Com licença. Vou mirar ali, ó. Tá aqui pesado. Os animais... Tá aqui pesado, gente, ó. Tá aqui pesado nele, ó. Ó lá. E fica esperto com... Deixa eu pegar um bicho aqui, ó. Cadê? Deixa eu escanear isso aqui, ó. Você me ajudar. Vem cá. Mira bem perto do escudo dele, tá vendo? Vai lá. Abre. O escudo dele. Eu vou em você. Toma, toma. Pega ele, filha. Toma, hein? Olha ele me puxando. Opa. Aí tem o 4 em que é. Ai, ai, ai. Pera aí. Tá tudo, tudo. 5, 4. 4, 4. Nossa. E 3. Aí, ó. Tem que sentar no escuteiro ali, tá vendo? Vá. Aqui, eu tô aqui, ó. Tá aqui. Vou dar o tirinho com a sarpa, pra ver. Tá só pra dar uns statuszinhos aqui, ó. Nossa. Agora eu vou usar aqui. Pera aí. Tá confuso, né? Eu sei que tá confuso. Aqui, ó. Tô usando aqui. Agora eu tô com ataque pesado no... Maldito. Opa. Ó lá. Eu tô assistindo no escudo dele, tá, gente? Ó. No escudo. Cuidado. Cuidado. O bicho tá bravo comigo agora. Tá. Bom. Seguinte, gente. Eu tô usando o tiro pesado do mouse, tá? Nele, entendeu? Ó. Passar a pinta, né? Pega o 3 aqui, pra gerar um pouco de caos. Seguinte, bicho fica lá e vai, ó. Tá? Ó lá. É, bichão. Ó lá. Olha pra cá. Sai de perto de mim, sasquenga. Ó lá. Vai, vai, tá indo, né? Nossa senhora, tá... Eita. Rapaz, tô vendo nada. O que aconteceu? A máquina de solta tá ligada aqui? Que desgraça é essa? Vai, maldito. Vai ligar essa luz lá no esquinto? Rapaz, bicho bravo, hein? Vamos lá. Não vi nada, meu amigo. Bom, gente. Tô usando a sarpa aqui, tá? Tô apertando o meio do mouse, tá? Que tá aqui pesado, tá? Vou pegar o 3 de novo aqui. Tá uma bagunça de desgraça aqui. Vai lá, filho. Toma a cabeça. Vá, vá. Toma, meu, cabeça. Toma mais um pouquinho. Toma. Ó, ó. Toma. Toma na testa. Nossa senhora. Quando liga isso aí, não dá pra ver nada, né? Jesus amado. Opa, que pariu. Opa, ali pra lá. Ah, batei. Matei, batei. Bichão, rapaz. Foi, né? Ó lá, gente. Bom, o que eu fiz aqui, gente, ó? Peraí, deixa eu apertar o P aqui. Seguinte, gente. Eu tô atacando com a Gunblade, que é a sarpa. E tô usando o meio do mouse. O meio do mouse, né? O meio do mouse pra dar o tiro pesado, beleza? Aí mesmo quando eu apertei o 3 aqui, ó, pra dar esse caos aqui, ó. Os bichos ficam tudo louco ali, tá vendo, ó? Eles se matarem. E só. E aí eu usei o 2. Pra dar um doideiro aí. E foi. Morreu. Morreu. Foi meio doideiro, mas não matei o bicho, né? Bicho, matei. Matei. Morreu. Tá? Serpinha. Deu. Agora eu vou pegar o 4 aqui, ó. Espera, deixa eu tirar o 4 aqui. Tá bom. Pra poder ir embora. Com licença. Rapaz, foi bem a Nyx ali, né? Rapaz, foi meio confuso. Até eu fui matando. É tanta luz. Com licença. Não, matei. Não. Tô dando um pulinho aqui pra poder correr. Tá? No resumozinho eu vou explicar pra vocês o que eu fiz aqui. Que ficou muito doideira. Ó, é o seguinte, gente. Vou explicar aqui o que eu fiz pra vocês. Vou ver até o neurovisor da Ember aqui. Se eu não me engano agora eu ganho uma... Eu ganho uma... Uma esculturinha do planeta. Espera aí. Vamos ver se... Eita, mas pode... Vai na fé, entendeu? Que funcionou. Ficou meio confuso. Mas funcionou. Espera aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou fazer um resuminho aqui. Você ficou até aqui. Você vê o que aconteceu. Espera aí. Deixa eu ver se eu ganhei. Ah, ganhei, ó. Tá vendo? Quando eu finalizo o planeta, ó. Eu ganho aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Muito bem, entendo. Você arrebentou. Como um símbolo de sua dominância sobre o planeta Saturno. Aceite esses itens para mostrar aos demais que você está pronto para o que der e vier no seu caminho. Ó, ganhei a essência de aço. 25. Legal. Considido ao concluir o percurso de aço Saturno. E mais o nosso... É uma estatuazinha. Beleza? Aí eu ponho... Eu tô decorando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu pôr pra vocês verem aqui, ó. Onde eu tô decorando. Deixa eu ver se cabe aqui. Vou pôr aqui nesse cantinho, ó. Vou apertar ESC aqui. Vou vir aqui em... Equipamentos, né? Equipamentos. Orbital. Decoração. E eu vou apertar 1 aqui, ó. Onde quero colocar. Vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Aperto 1. E procuro... O que eu ganhei lá. Que foi... Aquela estatua do planeta, né? Aqui, ó. Percurso de aço Saturno, tá? Vou confirmar aqui no cantinho. E vou pôr em... Onde eu acho que dá pra colocar, né? Vamos ver. Pôr aqui, ó. Tá. Pronto. Aperto ESC, ok. Beleza? Tá ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Bom, vamos mostrar pra build de novo. E vamos explicar o que eu fiz durante a missão, tá? Pera aí. Vamos lá, panics. Certo? Bom, é o seguinte, gente. Você viu que eu usei o teno, né? O que que eu fiz? Chegou lá, eu coloquei a bolachinha de mana no chão. Pra eu tá com bastante ponto aqui de energia, tá vendo? É, aí eu tava com bastante energia. O que eu fiz? Eu fui pulando com o meu... Com o meu teno até chegar perto do inimigo lá. Certo? Quando eu chego no inimigo, eu perdi o 4. Então, você viu que formou essa bolha aqui, né? Que é absorve. Como eu tô usando esse mod, eu pude me movimentar. Show de bola. Aí, quando eu tava com um pouco de energia, eu tava apertando o 3. Tá? Pra gerar esse caos aqui. Tá? Beleza? E aí, eu joguei o 2 no general. A redução de defesa é 56%. Não sei se funcionou, mas eu apertei o 2 no general. Show de bola? O que que eu fiz aqui, ó? Né? Então, eu tenho esse mod aqui. Eu não sei se a canse funciona nela, tá? Ó. No acerto crítico. 60% de chance de mais... 180% de dano. A corpo a corpo... Com arma com a corpo, né? Beleza. Usei isso aqui. Show? Bom, aí que eu fiz. Eu usei a nossa arma sarpa, né? Que é uma gun blade. Aonde eu não preciso de munição. E eu uso ataque pesado. O ataque pesado eu uso... O scroll do mouse, tá? Então, foi esse... Essa configuração de build que eu usei lá. Você viu que eu só usei o tóxico, né? Eu só usei o tóxico. E deu certo, tá? Joguei os dois... Os dois... Umbra aqui, né? Ó, que esse aqui é ataque pesado também. Tá vendo aqui, ó? Ó lá. 120% de dano... Com o corpo a corpo com ataque pesado. Que é o meio do mouse, ataque pesado. Show de bola? Esse mod aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele me tira o... Ele me tira o... A duração do combo, né? Mas ele me dá mais 30% como inicial, tá? E joguei aqui toxina com toxina, tá? Esse aqui... Eu não sei se ainda funciona, tá, gente? Faz... Esse vídeo aqui deve ter uns... Sei lá. Uns 3, 2 anos e pouco, tá? Mas, pelo menos, conseguiu matar. Beleza, gente? E essa foi a nossa jogatina lá, tá? Basicamente foi isso. Show de bola? Então, até o final do vídeo. Ficou meio confuso, mas espero que vocês tenham esclarecido aqui a nossa confusão no finalzinho. Falou? Deixa o like no vídeo e anegue esse rapaz. É, bicho é brava. Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau.